Tudo tranquilo? Bom pessoal, como eu sempre faço no final do nosso programa Sempre termino o programa na web Eu fico batendo papo com o pessoal no chat E sempre surge uma ideia de algum tema Bom, o tema que o pessoal comentou muito hoje Foi o seguinte Eles queriam saber a minha opinião Sobre os DJs mais experientes Que ultimamente só tocam em festa retrô São aquelas festas temáticas Voltadas para os anos 60 Para os anos 70 Para os anos 80, 90 Ou até 2000, que é uma década bem recente E eles me perguntaram assim O que você acha? Porque esses caras estão parados no tempo Os caras não fazem mais nada de novo A gente só vê gente mais velha Ainda atrás das festas dele Não tem um público jovem que gosta deles Bom, eu acho que eu sou uma pessoa assim Como é que eu posso dizer? Posso dizer uma pessoa neutra Para falar sobre esse assunto E inclusive até me sinto à vontade para isso Devido ao fato de eu conseguir Ter uma carreira como DJ na noite Que eu trabalho com os dois lados Eu tenho um público muito forte De uma turma team Que me segue, que me acompanha nas redes sociais Que me acompanha nos eventos de cultura pop No Anime Geek No Tomodachi lá de São Luís O pessoal do Sana lá em Fortaleza Tem também o pessoal que faz festa comigo Tipo o Barra do Sul Baile Que é uma festa que eu faço aos domingos Enfim, tem muita gente jovem que me segue Que me ouve Para quem não sabe Eu faço parte do Festa Pan também Há muitos anos já É um programa que foca no público jovem E eu também tenho o meu lado de festa Que eu faço festa retrô Eu faço a festa do meu do tempo Que relevo no passado Já fiz a festa Step Back in Time As festas do Projeto Pack Todas, a maioria foi voltada ao passado Enfim Bom, o que eu tenho para dizer Para essa turma mais velha é o seguinte O trabalho de vocês é sensacional Tudo que eu aprendi Foi observando os DJs mais velhos Tocando nessas festas aí Festas de anos 80, festas de anos 70 Enfim, eu adoro Eu como pessoa Amo essas festas Mas como profissional Eu tenho uma dica a dar para vocês Não deixem de lado O que está tocando no momento Não deixem de se atualizar De se reciclar Não tem coisa melhor para o DJ Do que você pegar uma música Que está tocando É sensação A música está fazendo o maior sucesso na Europa Está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos E você vai Você toca numa festa Lotada de gente jovem E as pessoas te aplaudem Adoram, você faz uma mixagem Com outro ritmo Da atualidade Do momento Enfim, não tem coisa melhor Não tem prazer melhor Do que você ver Um garotinho de 14, 15 anos Chegar e lhe dar um abraço No final da festa E dizer Poxa, Ivan Você foi sensacional Você salvou minha noite E tudo mais Essa turma está crescendo agora Eles são formadores de opinião Entendeu? Então assim Não tem por que ficar agradando Só o pessoal mais velho Vamos agradar também a turma jovem Tá bom? Isso é uma dica apenas Eu respeito muito o trabalho dos outros Eu não estou fazendo esse vídeo para criar nenhuma polêmica E nem inimizade com nenhum DJ Os DJs mais velhos aqui da minha cidade Sabem o quanto eu sou fã deles Mas é apenas uma dica Não parem no tempo Se reciclem Procurem se atualizar Tem muita rádio boa aí Tocando hit atual Pra você pesquisar Se tiver alguma dúvida Que tem alguma coisa Meu computador aqui O HD dele está lotado de coisa nova Então assim Basta me procurar E é isso gente Está terminando mais um vídeo É um vídeo curto Estou tentando reduzir os vídeos Porque o pessoal Fala que quando menor o vídeo É mais fácil de circular No WhatsApp Na internet No YouTube E espero contar com vocês No próximo vídeo No próximo programa Não se esqueçam de visitar o nosso site www.pecmania.com.br Essa semana a gente alcançou Mais de um milhão de acessos E eu estou muito feliz com isso Valeu galera Obrigado 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 Obrigado